40 e 50 segundos Apagantes 23 e 8 e 9 e 4 eu já tenho aqui Ah é, 23 e 22 23 e 8 e 9 e 4 Apagante 22 e 0 e 4 Só que ele fala que agora tem que tirar Ele vai dar uns 4, quer dizer? Não deu Não deu O cara tu mostrou Tu mostrou Mostrou quando alguma parede que eu te mandei Vamos lá Imagina Isso é crime Isso é crime Isso é crime Opa Tá 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 Meu Deus do céu Ele errou Ele errou Agora Agora foi Vai 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 Foi falta Foi falta O cara O cara Vai 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 Vá